E nós vamos imediatamente para o nosso terceiro globo, onde acontece o sorteio da Lotomania. Muito bem, vamos ao sorteio da Lotomania. E será que a sorte vai bater aí? Nós estamos torcendo para que sim. Hoje o concurso é de número 2305 da Lotomania. E nós vamos mostrar como vai funcionar o nosso sorteio. Na Lotomania é sempre fácil de ganhar e de jogar. Nosso globo tem 100 bolas numeradas de 01 a 00, 00 que corresponde ao número 100. Serão sorteadas 20 dezenas e você concorre a prêmios para acerto de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. E o valor distribuído entre os acertadores dos 20 números será de 7 milhões 425 mil 732 reais e 8 centavos. Muito bem, tudo preparado? Vamos iniciar então o nosso sorteio. Bolas posicionadas, valendo! E já temos as 100 bolas girando e sendo embaralhadas e a primeira bola sorteada, a bola cinza número 78. Segunda bola, a bola vermelha número 61. Terceira bola, a bola rosa número 76. Quarta bola, a bola rosa número 56. Quinta bola, a bola cinza número 48. E faltam ainda 15 bolas a serem sorteadas para que você conheça as 20 dezenas da Lotomania desta noite. Bola cinza número 38. Bola azul, a bola azul número 35. Bola amarela número 42. Bola amarela número 72. E vamos aguardar então a décima bola sorteada, bola verde número 03. Faltam ainda 10 bolas para serem sorteadas para que você conheça as 20 dezenas da Lotomania desta noite. Bola marrom, número 84. Bola laranja número 69. Bola branca número 90. E chegará agora a décima quinta bola, bola marrom número 04. Faltando agora 5 bolas a serem sorteadas para que você conheça as 20 dezenas da Lotomania desta noite. Bola verde número 33. Bola marrom número 63. Bola marrom número 54. Bola verde número 63. Bola preta número 73. Bola preta número 77. E pode ser agora, acredite daí que a gente sorteia daqui, bola vermelha número 81. E vamos então confirmar os 20 números sorteados da Lotomania. Lotomania hoje concurso número 2.305. Números sorteados. 78. 78, 61, 76, 56, 48, 38, 35, 42, 72, 03, 84, 69, 90, 98, 04, 33, 54, 63, 77, 73, 77 e 81. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 20 números sorteados da Lotomania? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Lembrando que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais sempre pelo site oficial da Caixa.